E aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um meia muito promissor do Palmeiras, apenas 20 anos de idade, que pode ter despertado o interesse do Goiás. Em relação ao John John, acho que é esse o nome dele, o Jonathan, porém com esse apelido do John John, Jonathan dos Santos, 20 anos de idade, soma até aqui na atual temporada duas partidas do elenco principal do Palmeiras e uma também uma atuação na temporada passada. Essa informação foi colocada lá no perfil chamado Central do Rony Ruschko. Assim, é óbvio, quando a gente trata de rede social, geralmente até mesmo perfis que não tem de cara uma credibilidade muito grande, vem acertando muita coisa. E esse Central do Rony Ruschko, ele fala principalmente de jogadores das categorias de base. Já colocou também alguns outros nomes de zagueiros, se eu não estiver enganado, o Henrique, zagueirão do Palmeiras, que até se mudou para o futebol dos Estados Unidos, que poderia ter despertado o interesse do Verdão. O Eduardo Pinheiro, o gerente das categorias de base do Goiás, e que também participa da montagem do elenco em algumas contratações pontuais do Verdão. Naquele momento, em relação ao Henrique, ele descartou qualquer tipo de negociação. Perguntei para o próprio Eduardo Pinheiro a respeito desse interesse. E ele me garantiu que não sabe a respeito de se o Goiás está ou não monitorando o interessado em um empréstimo do meio atacante de 20 anos de idade. Porém, garantiu que, de fato, é sim um ótimo jogador. Nessa informação também lá no Twitter, além do Goiás, tanto o América Mineiro, o Cuiabá e o Coritiba demonstraram interesse no empréstimo do Meia John John. E, inclusive, o Palmeiras vendo com bons olhos esse empréstimo e também uma maior experiência na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre as suas partidas nessa atual temporada, ele participou agora na grande final contra o Água Santa em 8 minutos, entrou no decorrer da partida, e também contra o Ituano na fase de grupos, jogou 3 minutos lá no dia 25 de janeiro. No ano passado também, em 2022, ele participou de uma partida no elenco principal do Palmeiras. Deixa eu até pegar aqui o jogo qual foi. A disputa, se eu não estiver enganado, da Copa Libertadores, está certo. Contra o Deportivo Tátira, participou de 3 minutos no jogo dentro de casa. Ele vinha treinando também com o elenco principal já há muito tempo, desde o ano passado também, já configurando dentro dos jogadores principais, porém, em atuações nessa atual temporada, tendo um pouco mais de chances na disputa do Campeonato Paulista. No Brasileirão, aí sim, do ano passado, no Sub-20, com o jogador realmente pegando todos os seus números da categoria de base, na principal, a Sub-20, 35 atuações pelo Palmeiras, 14 gols marcados e também 4 assistências. Até confundi aqui, em 2021 também, ele já tinha feito um jogo com a camisa do Palmeiras, acabei me perdendo aqui entre vários números. Em 2021, no caso, que foi a sua estreia ainda no Campeonato Brasileiro, ele jogou 34 minutos em uma partida contra o Ceará, naquela disputa da primeira divisão. Ele que surgiu ainda nas categorias de base do Primavera, na temporada também de 2021, fazendo uma boa disputa do Campeonato Paulista da terceira divisão. Mesmo ali muito jovem, na temporada de 2021, jogou 4 partidas e marcou 1 gol. Foi contratado pelo Palmeiras, onde naquele mesmo ano, no Sub-20, participou de 32 partidas, com 5 gols marcados e 5 assistências. Logo, estreando também pelo Palmeiras, no elenco de cima, participou também de alguns jogos no ano passado. Titular absoluto daquele time máximo do Palmeiras no Sub-20, foi campeão da Copinha e, nessa atual temporada, não jogou a competição de base, muito por conta da sua idade, já participando do elenco de cima. Não vem jogando com muita frequência. Em relação, por exemplo, a suas principais características de jogo, 20 anos, destro, 1,78m. Geralmente, costuma atuar um pouco mais pelo lado esquerdo. Pode ser tanto aquele meia mais central, porém, nos lances que eu vi dele, ele atuava um pouco mais pelo lado esquerdo. Uma boa finalização, principalmente de primeira, pegando ali na entrada da grande área. Tem essa característica de um camisa 10 por conta da batida na bola, tanto em cobranças de pênaltis, de falta e também de escanteios, e alguns gols de cabeça, por conta dessa sua altura, 1,78m para um jogador ou central ou pelas beiradas, já é algo razoável. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não acredito que vai fechar com o Goiás e ser uma contratação para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas por que não, né? Poderia monitorar essa situação. Entretanto, de jogadores das próprias categorias de base do Goiás, acredito que atletas com essa característica já temos dentro do nosso elenco. Então, eu vejo com muito melhor, uma maior, tanto vantagem financeira e para o próprio equipe, para o grupo, né? Que já tem ali jogadores das categorias de base, utilizar os próprios garotos. Porém, se entender, né? Que foi uma contratação que faz sentido nesse começo de Série A, não descartaria esse negócio. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando que o Jonathan, ou o famoso John John, tem contrato até dezembro de 2026 lá no Palmeiras, e nesse momento ele seria negociado apenas por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro. Tchau!